O sucesso do seu cliente é o seu sucesso, tá? Se você conseguir resolver mais problemas, se você conseguir ser fator de soma na vida do máximo de pessoas aí, consequentemente, é a lei universal da ação-reação. Quanto mais sementes positivas você planta, mais resultados você vai colher. E isso no negócio, a partir do sucesso do seu cliente, se evidencia de maneira muito clara, né? Inclusive, hoje, uma das metas principais da minha empresa é o número de depoimentos que a gente tem, estudos de caso. Então, esse ano, com um programa específico, eu quero ter 100 depoimentos e 30 estudos de caso, que é uma forma de eu saber que realmente eu estou gerando impacto real.